Fica Fala com o Beleza, Beleza Estás pronto? Ok Foi eu Não tem hipótese Sabes porquê? Lembrei-me da parte em que eu dizia Na peça Das Mulheres Não Percebem Quando tu me dizia Epá, um homem chora, chora E eu dizia, tu chora, chora agora Pois, um homem chora, eu também choro E eu dizia-te, ai choras Eu estava a chorar e virava-me para ti Estou a chorar lá E ficava a se olhar para ti E agora olhei para a tua cara de sério Eu não me lembrava disso E eu ria-me sempre nessa parte Tu ainda te lembras de partes da peça? Lembro-me do texto todo Não acredito, juro? Como é que começava? Começava eu a dizer Vocês sabem porquê que eu acho que ele é paneleiro? E eu, porquê? Não, primeiro era Eu, 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 eu Começavam todos Não, eu E tu, ah Ah, exato E depois o André Porquê? Porquê? Não, não, tu dizias, tu Tu E vocês dois diziam, eu? Não, ele Ele, e tu, ah Mas eu dizia, ele Tu decidias logo como eras tu Exatamente Tu decidias logo como eras tu Mas é incrível E depois eu dizia Primeiro começa logo com essa maneira de fazer as perguntas Não é, diz que és paneleiro e tu É, um friquinho Isso é, atitude paneleiro Queres ver? Olha, diz lá que eu sou paneleiro Tu és paneleiro E eu ia direito a ti para te bater Exato Assim é que se reage à pergunta Ou à provocação Tu és paneleiro Exatamente Impressionante, mano Eu não me lembro Eu só me lembro da parte do GPS Que as mexem com o GPS avariado Virem da próxima à esquerda Mas não me lembro Não me lembro do resto Impressionante Bom, deixa-me começar isto Bom, Maluco Beleza O meu convidado Maluco Beleza de hoje é Aldo Lima Até porque tem a ver com o nome? Porquê? Completamente A beleza Maluco e belo Sim, sim Tu és o paradigma do Maluco Beleza Sim, sim Eu tenho aqui algumas coisas que tu me mandaste em relação à tua pessoa E que são o seguinte Aldo Lima foi militar graduado durante seis anos Foi escuteiro Ajudou na missa Jogou futebol federado Toca guitarra e bateria Mas as músicas que inventa Portanto, não sabes notas Nem tocar nada De outros músicos Pinta quadros Desenha Continua sem tirar a carta Adora jogar golfe Claro Previsível Não ressona Raríssimo dar puns E com som Só dá três por ano Que dão som É isso? Muito raro, sim E os que não têm som São mortais E cozinha bem Exatamente E cozinha bem Pronto, é isso O estilo maluco beleza continua na moda Maluco beleza, 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 beleza